Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dele, que diz assim, André, você acha que ter contato zero com a ex-esposa é o melhor caminho para tudo se diluir ao tempo? Olha, meu querido, é uma das alternativas? É, é uma das alternativas. Quando eu opto por essa alternativa? Quando eu chego à conclusão que o contato me faz mal. Então, gente, você está vendo que por isso que não existe a receita pronta. Não existe. O que um monte de gente dá aí como receita pronta, não existe. Porque, assim, ó, para algumas pessoas, talvez o contato zero ajude muito. E para outras, não. Para outras, vai piorar. Para outras, o contato zero vai fazer com que eu alimente ainda mais. Porque eu fico imaginando, fico criando. Se eu tivesse em contato com a pessoa, pelo menos eu estaria, todos os dias, recebendo apunhalada. Tipo, não, você já sabe, nós somos amigos. Não, você já sabe que entre nós não rola nada. Se bem que você estaria sempre implorando, né? Porque estaria, para receber esse tipo de frase, estaria lá mendigando, né? E aí, volta comigo. Ai, credo, pelo amor de Deus, não me indigue afeto. Não me indigue afeto que eu tiro minha chinela e dou no meio da sua cara. Eu pego aqui, ó, o Simpson, bem. Mas eu pego essa cara, essa bochicha, mas eu dou uma chada na sua cara. Não me indigue afeto. Uma coisa é tentar reconquistar. Então, tipo, ah, a gente terminou, tal, mas eu acho que a gente vale a pena. Eu espero passar um tempinho e aí eu volto a conversar com a pessoa. O que você acha, né? Não vale a pena a gente conversar, ver algumas coisas que, de repente, a gente pode melhorar. Eu acho que a gente merece uma chance. E a pessoa foi categórica e disse não. Beleza, mas eu fui depois de um tempo, tal. Depois que eu tomei o não, eu não tenho mais que ir atrás. Então, aí é que tá. Esse contato, ele pode fazer mal por conta disso. Pode fazer mal porque na cabeça dela o término já tá resolvido, entende? Mas ela considera você, afinal de contas vocês foram casados. Então, ela te considera. Então, ela fica, tipo, fazendo, né, as conversas banais do dia a dia. Ah, eu fui lá, lembra que eu tinha que ir lá na concessionária? Eu fui lá, tal, não sei o que, vi o carro que eu queria. As conversas banais. Ah, então, e o gastro, que eu ia lá por causa que eu tinha problema no estômago, tal. Eu voltei nele essa semana, ele pediu um exame, tal. Conversas banais. Que ela nem precisaria estar falando, mas fala porque sabe que você conhece a história, porque vocês foram casados, tal. E são situações que você acompanhou. Mas não que ela esteja falando isso para puxar assunto. Porém, na cabeça de quem gosta, a pessoa tá dizendo isso porque quer puxar assunto. Ah, tá criando situações, tá vindo falar, por que ele veio falar para mim do gastro? Então, na cabeça de quem gosta, a gente acha que isso é para, né, puxar assunto, motivo para manter contato. Quando, na verdade, pode não ser, não tem nada a ver com isso. Então, isso que eu estou dizendo. O que o contato me faz? Me faz mal? Tá fazendo com que, então, eu tenho que me afastar. E eu tenho motivo para isso. Então, não tem por que eu não falar com a pessoa. Ao invés de eu bloquear, excluir. Porque, tipo, se vocês mantêm contato, é porque vocês não foi um término traumático. Se mantém contato, geralmente, quando se mantém contato, é porque o término não foi tão traumático assim. Não foi cheio de confusão, aquelas coisas. Então, não custa nada você chegar e falar para a pessoa. Olha, é melhor a gente não conversar. Afinal de contas, não vai se reduzir, hein? Ai, pelo amor de Deus. Não dá mais para eu ficar conversando com você, porque eu te amo tanto. Olha lá. Já está se reduzindo. Até na hora de se afastar, tem que se humilhar, né? Não, não está contente com a rejeição. Precisa procurar humilhação. Ai, rejeição não está bom, não. Quero me humilhar. Ah, aí vai lá. Não, porque eu te amo tanto. Não dá para a gente ficar conversando, porque cada vez que você fala, é uma faca que entra no meu peito. Deixa disso. Chega com classe, bem. E para de mostrar para outra pessoa que você come um caminhão de merda por ela. Chega e fala. Olha, já que a gente terminou, tal, então é melhor a gente não manter contato. Até para que o nosso cérebro possa entender que de fato o término se processou, né? Que a gente consiga, tanto eu quanto você. Importante deixar isso claro. Estamos em pé de igualdade. Tanto eu quanto você, para que a gente possa encerrar o ciclo. Ah, eu já encerrei. Não, mas é importante para a gente de fato finalizar tudo isso. Então é melhor a gente não ter contato. Assim a gente ajuda o cérebro a entender. Não, mas eu já entendi o término. Ai, vai se catar então. Não, eu já encerrei o ciclo. Não, eu já entendi o término. Ah, vai se catar então. Ah, pô, fica aí, né? Não, tudo bem, mas eu não entendi ainda. Caso a pessoa responda isso. Não, mas eu já entendi, eu já encerrei. Tá, mas eu preciso entender melhor ainda. Então, peço que você, né, respeite essa minha decisão. É melhor a gente não manter contato por esse tempo. Gente, tudo vai de como a gente se vê e a gente sempre tem que pensar em como a gente tem se portado diante do outro. Como eu tenho me portado diante do outro. É uma atitude onde eu mostro para ele que eu estou comendo na palma da mão dele? Ih, ai, 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 fio. Não dá certo, gente. Não dá. Eu vejo isso. Eu vejo que tem gente que quer resgatar namoro e quer resgatar namoro mostrando que eu estou lá, não sei o que. Mostrando fraqueza. Ninguém gosta de gente fraca. Não, não gosta. Ninguém gosta. Se você tivesse que escolher entre um carro potente e um carro acabado, não vai, parece que está lá. Qual você escolheria? Se você tivesse que comprar um cavalo. Você pegaria aquele cavalo, não é imponente, está lá, até o jeito dele andar, né? Ou você pegaria aquele pangarezico. Acabando. Ai, eu pegaria ele, André, porque eu gosto dos animais. Não é essa a comparação que eu estou fazendo agora, inferno. Eu também amo animal. Pegaria o pangarezinho para cuidar dele, tadinho. Eu estou falando se eu tivesse que escolher, porque eu vou, eu sei o que eu preciso. Eu preciso ir daqui até lá, eu preciso de um cavalo com força para eu ir daqui até lá. Eu preciso de um carro potente, porque eu trabalho, eu viajo todo dia. Por que eu vou pegar aquele que está acabadinho? E o mesmo vale para as pessoas. Você quer reconquistar, às vezes, a outra pessoa? E fica sempre falando, Ai, então, porque você sabe o quanto eu te amo. Eu estou sofrendo, então é melhor a gente não conversar mais. Por favor, não me mande mensagem. Olha lá, coloco na mão da outra pessoa ainda. Por favor, não me mande mensagem. Mas eu tenho uma vontade de dar no meio da fuça. Pode parar. Cabeça erguida. Um monte de gente que fica só choramingando pelos cantos aí. Quem que quer voltar com isso? Fala para mim. Quem que quer voltar com essa coisinha miúda aí? Ninguém. Quem que se interessa por essa coisinha? Que se rasteja. Ó, que se rasteja. Ó que forte que eu vou falar agora. Nós amamos as coisas que voam, mas sentimos nojo daquelas que rastejam. Pegou o raciocínio? Nós amamos coisas que voam. Pássaro. Muita gente fala, Ai, queria tanto voar que nem um pássaro. Uma águia. Nossa, meu Deus do céu. Olha a águia. Que liberdade. Amamos as coisas que voam. E sentimos nojo das que rastejam. E aí? Que tipo de pessoa você é? Você é daquela que voa ou você é daquela que rasteja? Quando você entender isso, você vai começar a perceber como as pessoas estão te vendo. Por isso que talvez você seja um fracassado amorosamente falando. Porque você mostra que é uma pessoa que rasteja. constantemente tem sido assim. Está na hora de dar um upgrade, não é? De rastejar, eu posso passar a voar? Lógico que pode. Lógico que pode. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.